O ministro da Educação Mendoza Filho participou do movimento das oposições de Pernambuco aqui em Caruaru. Avaliação que o senhor faz, ministro? Muito bom o evento, muito positivo, muita gente, vibrante, mobilizando todas as forças políticas na direção da mudança que nós queremos ter e que nós estaremos em Pernambuco.